Olá amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje nós vamos ver aqui tudo sobre a prova da SEBRASP para o processo seletivo do IBGE Tudo que você precisa saber vai estar aqui nesse vídeo, então vamos lá, já deixa seu like aí, beleza? Então vamos lá, da prova objetiva, item 8 do edital, será aplicada para a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório Conforme o quadro a seguir, prova objetiva, disciplina, língua portuguesa, quantas questões? 10 Matemática, quantas questões? 10 Ética no serviço público, quantas questões? 5 Conhecimentos técnicos, quantas? 25 questões Ao todo, totalizando o total de 50 questões de caráter eliminatório e classificatório, beleza? Então as questõezinhas aí A prova objetiva terá duração de 4 horas e será aplicada no dia indicado no cronograma previsto, anexo 2, né? Das 13, qual será o dia? Vai ser o dia 24, tá? Das 13 horas às 17 horas, observado o horário oficial de Brasília, beleza? Na data indicada no cronograma previsto, anexo 2, será divulgado na internet e no edição eletrônico O edital que informará a disponibilização da consulta, as locais e aos horários de realização da prova Como eu gravei um vídeo, você deve ficar atento às datas dessa localização de prova Porque a CESP vai enviar lá no edital, né? No dia, me passei o dia, mas tem um vídeo aí falando A CESP vai te enviar o local de prova para você Até agora ninguém sabe onde serão aplicadas as provas Ninguém sabe ainda A CESP é que vai divulgar para vocês qual escola da sua cidade vai te receber para fazer essa prova Beleza? Então vamos lá Só ficar atento às datas, pessoal O candidato deverá obrigatoriamente acessar o endereço eletrônico da CESP Para verificar seu local de prova por meio de busca individual, tá vendo? Devendo, para tanto, informar os dados solicitados Na data prevista, você vai lá entrar no site do endereço aí da CESP Para você ver seu local de prova, beleza? O candidato somente poderá realizar a prova no local designado pelo CESP Então, ah, eu posso realizar a prova em outro município? Em outra escola que eu conheço? Em outra escola que é melhor para mim e mais perto de casa? Não É na onde o CESP te levar, beleza? Você não poderá escolher seu local de prova É a CESP que vai te falar onde você vai fazer Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova E o comparecimento no horário determinado Ah, cheguei 5 minutos atrasado, o portão está fechado Perdeu a prova Não sei, até hoje eu não sei aonde é que eu vou fazer minha prova Passou a data e você não soube Você não procurou, você não ficou atento às datas Perdeu sua prova A CESP não vai ter nada a ver com isso É você, a partir de agora, namorar Tudo sobre a CESP A partir de agora, veja as datas Leia os editais Olha o que vai acontecer daqui a 10 dias O que o CESP disponibilizou hoje Tem algum anexo lá no site da CESP? A CESP todos os dias entra lá para vocês verem a novidade Porque senão muitas datas deixam a gente de fora por falta de atenção nos editais, beleza? Então vamos lá Olha, o CESP enviará como complemento as informações citadas no sub-item 8.3 desse edital Comunicação pessoal dirigida ao candidato por e-mail e SMS Sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção e atualização de seu correio eletrônico e telefone celular O que não o desobriga do dever de observar o disposto no sub-item desse edital Então o IBGE é o CESP disponibilizar, né? Vê e-mail e SMS Portanto, quando cadrastar seu e-mail Cadrasta um e-mail válido que você usa com frequência Não cadrasta aquele e-mail que eu uso de vez em quando, não Cadrasta o que você usa com frequência E deixa seu número de celular que você usa com frequência A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório Valerá 50 pontos E abrangerá os objetos de avaliação constantes do item 14 desse edital As questões da prova objetiva serão do tipo múltipla escolha Olha, com muita gente querendo saber disso Com 5 opções ABCDE Sendo uma única resposta correta De acordo com o comando da questão Haverá na folha de respostas para cada questão 5 campos de marcação 1 campo para cada uma das opções ABCDE Devendo o candidato preencher o campo correspondente A resposta considerada por ele correta De acordo com o comando da questão Beleza? Então, 5 opções Apenas uma será correta Marquei duas Perdeu a questão O candidato deve... Ficou sem marcar Perdeu a questão O candidato deverá marcar um E somente um dos 5 campos da folha de resposta Sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações indevidas Então, se você marcou mais de um Infelizmente, não tem como a SEBRASP te ajudar Não tem como entrar com recurso, né? É só prestar muita atenção na hora de passar a prova para o gabarito O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de resposta Que é o gabarito Que será o único documento válido para a correção da prova Ah, eu tenho minha folha de... Eu tenho minha prova aqui Eu tenho meu caderno de provas Não vale O que a SEBRASP vai querer é seu gabarito Não tem nada a ver Esse caderno aqui Você vai levar para casa Beleza? E o gabarito ficará com eles O preenchimento da folha de resposta Será de inteira responsabilidade do candidato Que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas Contidas nesse edital e na folha de resposta Em hipótese alguma, haverá substituição da folha de resposta Por motivos de erro do candidato Ah, escrevi meu nome errado Não tem como te dar outra folha de resposta Marquei duas questões Me dá outra folha de resposta Não tem como Você só vai ter uma folha de resposta Tudo que você passar errado para a folha de resposta Estará a sua responsabilidade Tirando a SEBRASP Tirando os examinadores Os acompanhantes de prova De mão É você e sua prova na responsabilidade Beleza? Vamos lá Serão de inteira responsabilidade do candidato Os prejuízos advindos do preenchimento Indevido da folha de respostas Serão consideradas marcações indevidas As que estiverem em desacordo com este edital Ou com as instruções contidas na folha de resposta Tais como marcação rasurada Ou emendada Ou campo de marcação não preenchido integralmente Então lá no dia da prova Quem te acompanhará na prova Vai te explicar bonitinho Não presta muita atenção Não já pega caderno de prova E sai resolvendo Esquece na hora de passar para o gabarito Esquece errado Não adiantou nada seu esforço no caderno de prova Para na hora de caderno de resposta Você pecar Toma muita atenção na hora de passar Suas respostas para o caderno de resposta Para a folha de resposta O candidato não poderá amassar Molhar Rasgar Manchar Ou de nenhum modo Danificar sua folha de resposta Sob pena de arcar com os prejuízos Adivindo da impossibilidade de realização Do seu processamento eletrônico Beleza? Quem corrige é um processamento eletrônico E a folha de resposta deve estar impecável Para que eles possam corrigir O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais Em especial de seu nome Do número de sua inscrição E do número de seu documento de identidade Pegou a folha de resposta Já olha seu nome se está correto Olha seu nome de inscrição Olha seu documento de identidade Se tiver errado Chama quem está com você Que ele vai fazer uma ocorrência Falando o que está errado naquela folha de resposta E você vai lá na sua prova tranquilo Não será permitido que as marcações na folha de resposta Sejam feitas por outras pessoas Salvo em caso de candidato Para quem tenha sido definido Atendimento especial Para auxílio no preenchimento Auxílio na leitura Nesse caso o candidato será acompanhado Pelo aplicador especializado do Sebrasp Devidamente treinado E as respostas fornecidas serão gravadas em áudio Isso aí é para quem é deficiente Às vezes auditivo Às vezes visual Não dá para fazer a prova igual nós Então tem que ter essa ajuda para ele Caso fora disso Nenhuma Pessoa a mais Pode marcar as respostas Além de você Será anulada a prova objetiva do candidato Que não devolver a sua folha de resposta Saiu apressado e esqueceu de devolver o gabarito Você está anulado Não tem como O Sebrasp disponibilizará o link de consulta Da imagem da folha de resposta Dos candidatos que realizaram A prova objetiva Exceto a dos candidatos eliminados Na forma do sub-item Desse edital No endereço eletrônico Em até 3 dias úteis A partir da data de divulgação Do resultado final Na prova objetiva A consulta A referida imagem Ficará disponível Por até 60 dias Corridos Da data de publicação Do resultado final No processo seletivo Simplificado Somente quem passar no processo Vai ter acesso A essa folha de Ao caderno de provas Ao gabarito Aliás, perdão A folha do gabarito Vai ficar lá também Só durante 60 dias Depois do resultado final Beleza? Quem não passou Não vai poder Pegar isso aí Após o prazo determinado No sub-item 8.13 Deste edital Não serão aceitos Não serão aceitos Pedidos de disponibilização Da imagem de folhas de resposta Então, falou lá Você só vai ter 60 dias Depois de 60 dias Não adianta querer mais A folha de resposta Que não vai ter Mais para você O candidato Deverá comparecer Ao local designado Para a realização Da prova Com antecedência mínima De uma hora No horário fixado Para seu início É 13 horas? Chega lá 12 Beleza? É 13 horas? Dá para chegar a 12h30? Dá No mínimo Uma hora de antecedência Agora Não chega lá muito Em cima da hora Que senão você não entra Beleza? É melhor já chegar Na hora mínima Que dá para você Conhecer o campus Que você vai fazer a prova Conhecer sua sala Dá para você ir no banheiro Com antecedência Dá para você focar Mais na prova Não ficar lá Tagarela Nem no celular Não Fica focando Na sua prova Beleza? O candidato deverá Olha Já lemos Do horário fixado Para seu início Observando Horário oficial De Brasília Munido somente De caneta Esferográfica De tinta preta Fabricada Em material transparente Olha Essa aqui Tinta preta Viu? Aqui não está falando azul Isso é muito importante De tinta preta Tem concursos Que aceita Tinta azul E tinta preta A Sebrasp Só vai aceitar Tinta preta Toma muito cuidado Não leva Caneta Azul Do comprovante De inscrição Ou do comprovante De pagamento Da taxa de inscrição E do documento De identidade Original Não será permitido O uso de lápis Lapiseiras Grafite Marca texto Ou borracha Durante a realização Da prova Serão considerados Documentos de identidade Carteiras expedidas Pelos comandos militares Pelas secretarias De segurança pública Pelos institutos De identificação E pelos corpos De bombeiros militares Isso aí também Né? Não serão aceitos Como os documentos De identidade Certidão de nascimento CPF Títulos eleitorais Carteira nacional De habilitação digital Carteiras de estudante Carteiras funcionais Sem valor de identidade Registro administrativo De nascimento indígena Documentos elegíveis Não identificados Tudo isso aí É bom você ler Que não será Ou qualquer outro tipo De documento de identidade Vencida O candidato O candidato que por ocasião Olha os documentos de identidade Olha os documentos de identidade aí Toma muito cuidado Deverá entregar A equipe de aplicação Documento original Copacinips Que ateste o registro Da ocorrência Em órgão policial Expedido no máximo 90 dias antes Da data de realização Da prova Ocasião Em que será submetido A identificação especial Que compreende Coleta de dados E de assinaturas Em formulário próprio O documento de registro Da ocorrência Será retido Pela equipe de aplicação Beleza pessoal Vamos ver Não será admitido O ingresso de candidato No local de provas Após o horário fixado Para seu início Então começou Às 13 horas Você chegou Às 13 horas Não entra mais Chegou Às 13 horas É perigoso Não entrar mais O portão Já está fechando Então chega De 12 horas Até 12,5 No máximo Pessoal Não passa de 12,5 Não corre o risco De você estudar tanto Para chegar lá Perder a prova Beleza O candidato Deverá permanecer Obrigatoriamente No local O candidato Deverá permanecer Obrigatoriamente No local De realização Da prova Por no mínimo Uma hora Após o início Da prova Estudou tanto Que terminou A prova Antes de uma hora Sim Mas não pode Ir embora Antes das 1 Depois Iniciou Uma hora Você só vai poder Ir embora Duas horas Beleza A inobservância Do subitem 8.20 Desse edital Acarretará A não correção Da prova E consequentemente A eliminação Do candidato Do processo Seletivo Simplificado Ah, eu só O seu horário O seu horário Para acompanhar Sua prova Da prova Olha que legal A Cebraspa Vai segurar O povo Vai segurar O povo Muito Porque se quiser Levar o caderno De prova Vai ser que sai Nos últimos 15 minutos Tem concurso Que é uma hora Antes Meia hora Essa aqui não 4 horas De prova Você vai ter Que ficar lá 3 horas E 45 minutos Se quiser Levar o seu caderno De prova Beleza Eu aconselho Você levar Para fins De estudo Depois da prova Não haverá Por qualquer motivo Porrogação Do tempo Previsto Para aplicação Da prova Em razão Do afastamento De candidato Da sala De prova Então Ah, quero Porrogar Meu tempo Não pode Não haverá Segunda chamada Para a realização Da prova Beleza O não comparecimento Ao local De realização Da prova Nos itens Implicará a eliminação Automática Do candidato Do processo Seletivo Simplificado Não serão Permitidas Durante a realização Da prova A comunicação Entre os candidatos Se a utilização De máquinas Calculadoras Ou similares Livros Anotações Réguas De cálculo Impressos Ou qualquer outro Material de consulta Inclusive Códigos Ou legislação Não pode Ter nenhuma Colinha Será eliminado Do processo Seletivo Simplificado O candidato Que durante a Realização Da prova For surpreendido Portanto Portando Aparelhos Eletrônicos Com Wearable Tec Não sei ler Esse nome É em inglês Máquinas Calculadoras Agendas Eletrônicas Ou similares E sei que vocês Sabem que não pode Óculos escuros Protetor Não pode Lápis Lapiseira Não pode Qualquer Acessório De chapéu Não pode Boné Chapéu E é isso Pessoal As coisas Mais importantes Sobre a prova Essas outras coisas Não é tão Muito importante Mas você É bom ler Todo o edital Beleza? Espero que tenha gostado Deixa o like Comente Até o próximo vídeo Tchau